Bom dia galera, hoje o quinto dia da expedição, opa, caindo aqui, estamos saindo da locação que a gente fez, por sinal, muito legal, muito bacana aqui em Mendoza Curtimos ontem bastante, aí a gente foi jantar num lugarzinho muito legal, chama El Mercadito Lugar muito bacana, comida muito boa, comemos uma carne lá, um filé mignon, um molho com redução de vinho Uma delícia, ó Não, e uma batata lá, que chama pimenta, eu ia ficar comendo a tardinha inteira essa batata com pimenta Então, bom dia galera, então a gente está indo hoje para o quinto dia da expedição, acompanha aí com a gente A gente chegou aqui em Mendoza ontem, ontem foi o quarto dia de deslocamento e hoje a gente já começa a chegar nos principais atrativos aqui da Argentina, né E hoje a gente vai subir sentido a montanha Los Penitentes, que fica aqui na Cordilheira dos Andes, né Aí ali a gente vai fazer o Serro Aconcagua, para quem não conhece o Aconcagua, é o serro mais alto, não só das Américas, de todo o Ocidente E vamos levar essa turminha aí, amor dia Isso aí galera, vamos lá, bom dia Vamos fazer aí mais uma parte da expedição hoje, hoje a gente vai pegar uma trilhazinha Hoje vai ser a primeira vez, o primeiro trekking da viagem, né, a primeira trilha Queria que ia a primeira aventura aí, então bora lá, que tem muita coisa aí por vir Dizem que as imagens prometem Vamos ver se vale a pena? Vamos nos acompanhar, vamos lá galera Galera, só para título de informação, esse aqui é o comprovante do Aconcagua Tá, vamos lá E eu emiti esse boleto pelo site lá do Brasil Só que não tem como pagar lá do Brasil, eles não aceitam pagamento com o cartão de crédito nosso O que eu fiz? Quando eu entrei na Argentina, em Passo de Los Libres, eu fui numa agência Pago Fácil, que é um local que dá para pagar conta E quando eu fiz aí a questão da Western Union, era o quiosco, né, que eles chamam Era um quiosco de pago fácil E eu aproveitei e fiz o pagamento Nós quatro, tá dando um total aqui de 3 mil pesos, tá? A gente vai fazer aí o Circuito Turístico Interpretativo Laguna de Los Rorcones Tá? Então é esse que a gente vai fazer É um trekking um pouquinho mais tranquilo, mais light A gente tá com criança, se eu não me engano é uma faixa de 3 km, 4 km, no máximo E eu passo maiores informações para vocês, vamos lá E aí Pessoal, a gente passando aqui, sentido o Aconcagua, embora esteja bem agradável aqui, a faixa é de uns 22, 25 graus, a gente já começa a ver neve lá no topo da montanha, lá da cordilheira. Olha só que lindo. Maravilhoso, né? E aqui tá super quente, olha o Gustavo de Bermuda. Eu tô com muito calor, mas lá tá nevando, tipo, calma. É, não é nevando, deve nevar durante a noite, é uma área muito fria. É frio do mais frio, né? Madrugada. A explicação, eu acho que é altitude mesmo. Mas olha só, Mendoza. Olha só que paisagem linda, exuberante. Vamos ver mais isso de perto aí, turma. Só uma paradinha rápida aqui. Bem coisa de brasileiro, né? Nunca viu a neve e fica parando aí, filmando aqui pela grade, mas assim, foi o nosso sentimento, né? A gente tá repassando essa emoção pra vocês aí, tá bom? Vamos seguir lá que tem chão pela frente, turma. Cara, é lindo demais. Impressão. Galera, eu não sei se no vídeo dá pra descrever, mas é muito lindo, é muito grandioso. Essas montanhas são gigantescas. Aqui é a cordilheira dos Andes, é a famosa cordilheira dos Andes, que ajuda a regular todo o clima aí no continente sul-americano. É muito gigante. Por isso que tem neve lá. Aqui tá 30 graus aqui embaixo. Agora a gente vai subir a montanha. E aí O que é isso? Tem gente gritando, tem gente chorando, é besta, com a dimensão, que é lindo demais. E vocês que estão aí do outro lado e assistem os vídeos, não tem a dimensão desse... Que espetacular, galera. A gente fica o que aberto e essa paisagem que é diferente do que a gente está acostumado no Brasil, né? É muito grandioso mesmo. Vão atrás dos seus sonhos e não tenham medo, enfrente os medos, as suas limitações, que tem muita coisa boa nos esperando por aí. Eu como uma boa chorona, né? Tem que chorar. Ah... 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 Galera, chegamos aqui num ponto de fiscalização. Eu acho que é do Exército. O que está escrito ali, amor? É um posto de fiscalização, eu acho que eles estão fazendo um posto de controle. Vamos ver se siga. Abaixa o vídeo, amor. O que ela ia falar? Abaixa o vídeo, né? Eu só perguntei, siga aí. Tranquilo, pessoal. Vamos seguir então. Tchau. 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 uma osteria bem simples aqui, mas muito aconchegante, a Joana nos atendeu super bem, a anfitriã aqui da osteria, e a gente está simplesmente no meio da Cordilheira dos Andes, olha só para isso, olha que visual, onde que a gente está? No meio da Cordilheira dos Andes, tá? O destino de hoje, que é o nosso próximo objetivo, é visitar o Aconcada, fazer uma trilha lá, que é a Lagoa dos Orcones, e a Ponte Inca, se der, a gente vai até o Cristo Redentor de Los Andes, seria o primeiro a ser visitado, segundo a Joana, para dar tempo, então a gente vai passar ali na entrada do Parque Nacional do Aconcada para ver se precisa chegar com antecedência ou não, porque o nosso trek está agendado lá para as 15 horas, e a gente está no meio dessa maravilha aqui, olha, no meio da Cordilheira dos Andes, essa é a nossa parada do dia, não precisa de nenhum luxo, galera, precisa disso aqui, a natureza está próxima de nós, a gente está no lugar, simplesmente surreal, maravilhoso, perplexo com tudo que a gente tem visto até o momento, vamos lá! Vamos chegando aqui na fonte de Aúca, Cordilheira dos Andes, agora vamos para o Aconcagua, A água, vamos lá, vamos lá tomar, que bacana, isso aqui, vamos lá, mochila, E aí ae 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 E aí